Olá gente, tudo bem com vocês? Eu voltando com o Bate-Pavo Musical com a Má França E hoje vai estar especial, é isso mesmo, olha só Vou falar daqui que eu anotei, que eu pesquisei um pouquinho Se eu estiver errada, você me corrija depois, né? Porque foi uma pesquisa, é Não, pode me corrigir aqui mesmo, assim, pro pessoal Porque é uma pesquisa, né? Às vezes a pesquisa dá um pouco errado, né? A gente consegue umas coisinhas erradas assim, ó Na cidade de Bandeirantes, Paraná, nasce um cara genial Foi criado na cidade de São Tomé das Letras, Minas Gerais E se tornou um músico universal Místico, psicodélico, surrealista, sem vaidade Com uma vibe boa de bem com a vida Grande artista de rua Tô falando do Moacir Leite Cordeiro, o bruxo do rock É um prazer te conhecer, né? Obrigado, eu não esperava ter tantas deferências a meu respeito Mas eu concordo com a maioria Mais de 30 anos como artista de rua, é isso? Sim Viajando no Brasil e no mundo Artista de rua, na verdade, é um termo... É até feio de falar, né? Artista de rua, porque... Pelo fato de que... Remete aquela impressão de morador de rua, e tal Lá nos Estados Unidos é bonito, chama street music Fica bonito, né? Chique, né? É Mas aqui no Brasil fica... É estranho Mas eu aceito bem, porque o que tem pra hoje não tem o termo Tem o termo pra definir um artista Artista do povo Artista do povo, é... É artista da... Da rua, mesmo É o que tem pra hoje Né? Então, você é formado em jornalismo Isso Foi repórter policial em si mesmo Foi repórter policial há 30 anos Filosofia, belas artes Belas artes Escritor Compositor Compositor Tudo isso Tudo isso, cara É... Sabe o que que é? Eu gosto muito de ler, né, Mar? E... Eu desde criança adquiri esse arte de ler e... De pintar, desenhar, escrever Eu sempre fui muito... Viajei muito pra dentro Lógico que eu gosto de relacionar com as pessoas também Gosto de conversar, gosto de ter amigos Gosto de tocar ideia Mas eu gosto muito da solidão Tem dois A solidão... A solidão tem uma vantagem muito grande A solidão, ela... Você fica de encontro com você mesmo E com o que você quer O que que você quer? Eu quero conhecimento Eu quando tinha 9 anos de idade Eu ia na biblioteca municipal de Curitiba Pra... Ver sobre astronomia Ficava lendo Livrão enorme, de grande Eu queria saber onde morava Deus Essas coisas me interessavam muito Sempre fui muito esotérico Eu sempre gostei muito de... De religião De filosofia Eu comprava... Tinha uns pockets de livros lá Nas bancas de Curitiba Porque eu tinha uma série muito cultural, né? Então tinha lá nas bancas de revistas Aqueles pockets Que são os livrinhos pequenininhos Que tinha lá... Toda a história Tudo que você queria saber sobre Ele tinha Leonardo da Vinci Tinha Charles Chaplin Tinha... Quem mais que eu liga naquela época? Raul Seixas Raul Seixas Raul Seixas foi uma coisa fenomenal na minha vida Eu com 10 anos de idade Eu tinha a rádio Atalaia de Curitiba Aí eles tocavam cada meia hora A música é Guita Do Raul em 74 E eu lembro disso com muito carinho Isso aí foi uma coisa muito importante Para a minha formação Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo A letra dessa música é muito linda demais Da conta e fala tudo o que eu gostaria de falar Então bora, toca ela para nós, vai Um pedacinho, né? É Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Pra procurar Às vezes você me pergunta Por que eu estou calado? Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou te mostrar Que eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Medo de amar é uma palavra bem bonita, né? Medo de amar é uma coisa assim, tão profunda Que a gente deveria ter medo de amar mesmo Porque pra amar tem que ser muito grande, né? Tem que ter muito siso Pra viver um grande amor E eu fiquei sabendo que o nome bruxo do rock Foi o Ventania que a gente criou? Foi, mas não foi bem assim, né? Mas foi mais ou menos assim É que eu precisava escolher Moacir Leite Cordeiro nunca chegou em lugar nenhum Meu nome, né? Não é que nunca chegou em lugar nenhum Eu sempre fiz um sucesso relativo Mas eu achava um nome fraco Pra ser um nome artístico Vários empresários tentaram mudar meu nome pra Moacir Cordeiro Pra Moacir Leite Ou pra Moleco Que era Moacir Leite Cordeiro, né? E aí acabamos chegando no bruxo Porque pela mistura musical que eu faço Pelo caldeirão de música que eu desenvolvo O Ventania, se eu gostaria de falar Moacir, acho que bruxo Ficava legal pra você que você faz uma mistura bacana de música, né? Mas eu achei chato Porque às vezes no começo me chamava E aí bruxo? Eu achava assim muito chato Mal Mas depois eu comecei a pensar que bruxo do rock, por exemplo Bruxo do rock já ficou mais suave Deu uma aliviada E aí passou a ser bruxo do rock E aí realmente minha carreira deu uma deslanchada boa Porque eu peguei um condiname forte Até recebi umas elogios de músicos Não assiste, achou um bruxo do rock Ficou ótimo Ficou maravilhoso Ficou contente Ficou só pra tu mesmo assim E ninguém pega seu Ninguém pega É uma marca registrada Ficou só a cara mesmo assim esse nome Eu gostei demais E eu coloquei nos meus discos e fica bacana Mas hoje eu até aceito E aí bruxo? Até hoje eu aceito bem Mas no começo eu achava muito chato Porque bruxo... Tem uma coisa que é chorativo no meio, né? É, tu não acha que bruxo é épica? Não, mas eu não faço magia nenhuma Só pra esclarecer, né? Eu não sei fazer magia nenhuma Eu não vou de vassoura Eu realmente não sou o bruxo Uma vez, tem até um detalhe, Marco Que eu queria contar pra você Eu tava tocando numa rua lá De Cornélio Procópio E aí tinha uma... Eu pegava a patrocínia do comércio Pra patrocinar meus shows E aí cheguei numa loja lá Uma evangélica Ela falou, Moacir, eu sou teu fã Tua fã, você canta super bem Maravilhosa as suas músicas Só que... Olha, é 50 reais, tá cobrando? Tô os 50 reais Mas não precisa falar da minha loja Falei, como assim? Falei, não quero associar minha loja com bruxo Então... Se você mudar pra Anjo do Rock Tudo bem Eu achei muito engraçado Eu peguei os 50 reais dela E não mudei Não vou mudar mais Não vou mudar Eu tô com 56 anos Acho que não há tempo de mudar mais Ah, não Mas ficou legal Ficou bacana Ficou bacana Foi Conta essa história Ah, essa aí minha avó Ela me criou Minha mãe era... Minha mãe era muito louca Assim, mas ela tinha... E aí ela... Ela não tinha condições de me criar Não tinha condições psicológicas de me criar E aí minha avó que me criou Mãe dela, né? Ela da avó Amália Amélia Amélia Quinteira era o nome dela E ela tinha um amor comigo fora de série Era o xodó dela, né? Era um molequinho muito bonitinho Muito gentinho E ela me levava pra igreja do dentista Ela era... E aí ela trabalhava na roça Eu ia com ela pra roça E aí foi quando eu adquiri gosto musical Porque ela levantava 4 horas da madrugada Pra fazer a mamita E colocava na rádio Rádio Record de São Paulo pra tocar A gente ouvia aquelas músicas Que tocavam na época Que eram músicas do Zio e Zalo Pelo Monte Amaraí Era uma dupla setaneja muito boa Que haviam na época Tipo a Gimiltinho O Zalo deve lembrar disso, né? Zalo Silveira e Silveirinha Silveira e Silveirinha Enfim, eram duplos assim Muito boas na época De Tonique Tinoco E a minha avó gostava disso E ela cantava essas músicas Pra mim no eito da roça A gente de Carpino e Soja E ela pra me distrair Pra me... Cantava essas músicas E eu fui aprendendo essas músicas com ela E pegando gosto pela música Ela era uma... Ela cantava na Igreja Adventista Com os hinos lá, né? Então ela tinha uma formação musical Assim, autodidata na verdade Mas ela tinha uma voz muito bonitinha Tenho uma saudade dela E aí a minha formação musical Eu acho que eu devo a ela Porque foi quando despertou Meu interesse pra música Que bacana, hein? E aí você mudou pro rock assim? Ah, não, de repente nada Isso foi há muitos anos, né? Eu quando eu tinha 16 anos Eu fui daí Eu com 14 anos Eu fui morar com meu pai E aí eu tinha oito irmãos Meio irmãos, né? E eles faziam muito bullying comigo Assim, eles não aceitaram muito bem Minha presença na casa Fui morar lá com eles E eu ganhei pra me distrair Meu pai recebeu um quarto da mina no fundo E me comprou um toca-disco Que não tinha na época E eu quando me distraía Eu estudava já muito Sempre estudei muito, né? E eu quando eu voltava da escola Eu ficava ouvindo discos de Elvis Presley De Raul Seixas E foi... Daí eu arrumei um trampo numa rodoviária Pra anunciar o ônibus Tensão Passageiros, Condestino Amor de Iguaçu, São João da Alba Vista Mostra de Caldas Pela Avenida São Santa Cruz Dirijo-se a Plataforma 4 E a todos Boa Viagem Isso aí foi muito importante Porque nesse trampo eu fiquei oito meses Tinha 1.200 discos Então eu anunciava o ônibus E aí tinha discos à vontade pra ele tocar Nossa, maravilha! Foi uma maravilha! E aí eu ficava ouvindo aqueles discos Ouvia Chico Buarque, né? Meu caro amigo, me perdoe, por favor Você não me manda uma notícia Eu sempre fui muito eclético com relação à música E aí tinha também um disco que a Maria Bethany Tinha lançado na época Falava assim Olho nos olhos Quero ver o que você faz Ao saber que sem você eu passo bem demais Tinha Gal Costa Tinha Caetano Veloso Tinha Belchior Tinha um disco do Belchior Muito bacana naquela época Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem paredes importantes E eu achei isso aí Que foi muito fundamental Para a minha formação musical E nessa época Passou na rodoviária Um cara que era 78 Estamos falando de 78 Passou pela rodoviária Um cara que estava abrindo Uma rádio FM Em Mojimirim E ele resolveu Eu me contratar Porque eu era um molecão novo Tinha lá meus 14 anos Sei lá E vamos trabalhar na FM comigo lá E aí cheguei lá Tudo aquilo que você pensava Aquelas mesonas Enorme de grande Um monte Mais de um disco Até então eu tinha acesso A milhares de discos E aí tinha milhares de discos E para mim foi muito bom Porque eu lembro Que um dia eu estava sentado Na mesa de som Fazendo técnica E aí apareceu um disco Do Zé Ramal Foi o primeiro disco dele Um disco que tem a voar Essa era uma das músicas Mas nesse disco Só tinha uma música boa Tinha essa aqui também Olha eu não sei Temos antigos Que diziam Em seus papilos E nas torturas Toda carne se trai E normalmente Comumente Papalmente Felizmente Disco em sentimento Mesmo se não trai Oh 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 precisão Você chama-se Você vira sossego Esse disco foi fundamental Para mim Porque tem um violão Se você pegar esse disco Hoje para você ouvir Você percebe que tem um violão Que domina Que é o Zé Ramalho Tocando violão E aí me despertou o interesse Em tocar violão também Foi quando eu comecei a fazer Uns cursinhos de violão Mas eu aprendi violão muito rápido Em um mês eu já estava dentro Um negócio E comecei com essas músicas E o que eu fazia Eu pegava o disco do Zé Ramalho Colocava para tocar lá Comprava na banca Nas revistinhas que tinha As letras e as cifras das músicas Cifras é uma coisa que eu sou A minha inteligência foi muito boa para isso Então eu aprendi cifras rapidinho Uma semana eu aprendi as cifras E o que significava Onde que usava Como é que fazia E aí começava Tocava lá a música do Zé Ramalho Lá por exemplo Nesse mesmo disco tinha Estou falando um disco só do Zé Ramalho Nesse disco tinha também A Chão de Giz Então eu peguei Foi a primeira que eu aprendi A fala assim O disco dessa solidão Espalho coisas Sobre o Zé Ramalho Giz Anelos devalem os tubos Amidão aturar Esse disco é inteiro bom E esse disco foi fundamental Para mim virar músico Porque eu falava Cara, eu quero ser desse jeito Achei muito legal Depois ele lançou um outro também Que foi dois anos depois Que chamava-se A Pereira do Diabo com o Dom do Céu Que tinha essa aqui Que foi um grande sucesso Uma rola assim Vocês que fazem parte Não, essa música O nome do disco é esse Mas tem essa música Vocês que fazem parte Desta massa Passa meus projetos Do futuro É do mundo É ganhar eu Vida de galo Ah, eu conheço Agora o povo É uma grande música Nesse disco Também tem galo de aluguel Baby Deve ser dinheiro Que eu quero viver Porque o bom músico Ele é muito perceptivo Eu sempre fui Perspectivo Com relação às músicas Eu sempre percebi As melodias que funcionavam As músicas As músicas que me tocavam São as que eu gosto até hoje Na época também Depois, logo passou Mais alguns anos Eu conheci Saiu na Globo Um festival de música Que tinha Oswaldo Montenegro Ficava Como faz-se um parque Nessa valsa triste Se desenvolvesse O som dos bandolins Então, todas essas músicas No começo Dos meus 16 anos Dos meus 14 Tras meus 16 Foram fundamentais Para a minha formação musical Porque eu vi O que eu queria fazer O que eu queria Em termos de música Com os 16 anos Eu já estava Consciente Do que eu queria fazer Como músico Estava decidido O que eu queria fazer E ser artista Isso é muito bom Se bem que Já havia todas as dúvidas Porque todo mundo Eu achava Eu não sabia Que eu era artista Eu Todo mundo achava Que eu era Meus irmãos Falavam um monte de coisa Que eu era loucão Que eu era drogado Enfim Não era, sabe? Mas eu demorei Para descobrir Que eu era artista Quando eu vim descobrir Que eu era artista Eu já estava Com 20 e poucos anos Eu falei Não, mas não é possível Eu louco eu não sou Drogado eu não sou Deve ser outra coisa qualquer Deve ter outro tema Para me definir Aí eu acabei Me achando como músico Porque eu percebi Que eu tinha uma facilidade Muito grande Para escrever músico Eu sempre escrevi Desde criança Então eu escrevia poemas Quando eu era moleque Ah, eu vejo no seu Facebook Você coloca até Estou compartilhando Uns lá Ah, eu amo escrever também Ler, poesia Essas coisas É, como Está se combinando Eu tenho uma facilidade Muito grande Para escrever Sabe por quê? Eu nem sei Porque perguntam Como é que você Para para pensar Sobre o que você escreve Só vai, né? Não, eu tenho uma ideia Por exemplo Eu tenho uma ideia Vamos supor Sei lá Uma ideia qualquer E aí Lançou uma frase E aí A outra frase Já vem pronta Embaixo Eu só escrevo Aí já vem a outra Já vem a outra Quando eu não vejo O negócio está escrito Não é copiado De ninguém É uma coisa Que serve no meu coração São meus sentimentos O que eu penso O que eu sinto O meu sentimento O que eu sinto É traduzido na minha mente Como frases Então eu tenho Uma facilidade Muito grande Para escrever Então quando eu sinto A frase Já vem pronta No meu cérebro Pergunta aí Para o Cholo Tanto de caderno Que eu tenho em casa É escrito de um lado Escrito do outro É um monte de caderno Eu falo O que é isso que é Minhas poesias De mim Eu não sei se é boa Mas que é minha É minha É meu sentimento Não e é sempre Tem uma grande verdade O que você escreve Revela muito sobre você E eu tenho uma vantagem Nesse negócio de escrever Eu escrevo no Facebook Você pode ver Você entra na minha página Específica Você vai ver que É só escritos É tudo textões E eu não tenho medo Nenhum de escrever Eu escrevo lá na mão A sinceridade E ninguém critica Ninguém bate de frente Comigo Não tem nenhum Que fala Não, mas isso aí Não sei o que Ninguém Só curtem Só curtem Fala Pô, tem uns que Você traz um Cara que trabalha Num circo aí O Gabriel Judiação Ele é de Borborema E ele trabalha Num circo Do Marcos Flota E é bem melhor Bem conhecido Ele tem uma carreira Bem estabilizada E ele é meu fã Assim, muitos anos E aí Escrevia uma coisa Qualquer Eu botava pra fora Meus bichos E aí ele pegou E falou Cara Esse poema Veio em uma hora Exata Definiu tudo Tudo que eu penso E me emocionei Muito obrigado E agradeceu tudo Eu fiquei Reli novamente Porque eu sou As coisas que eu escrevo As gravações que eu faço Eu sou o único cara Que não vê Eu não releio O que eu escrevo E também não ouço As músicas que eu gravo Eu tô em termos de produção Eu tô produzindo Eu sou um artista Tô produzindo Então Eu tô produzindo Eu não tenho tempo Pra ficar vendo Pra analisar O que é que eu faço Porque mesmo Porque pode até mudar Eu Porque volta Eu sou muito crítico Se eu releio Alguma coisa que eu fiz E falo Ah, mas aí Eu acho que posso mudar Aqui, posso mudar Então É que nem você pinta um quadro Eu pinto quadros também Então Chega uma hora Que eu abandono o quadro Porque se for por mim Eu fico mexendo no quadro Dez anos E no que eu escrevo A mesma coisa Ah, vou tomar uma corzinha Ah, não Tá legal Vou passar pra cá E sabe quanto é que eu levo Pra pintar um quadro? No máximo 15 minutos Certo Repito o quadro Rapidinho E tem outros quadros Que eu faço Que você vende quadro? Normalmente dou, né Mas eles têm preço Eles vêm, sim Eles são os quadros Que têm valor artístico Normalmente dou Porque eu não quero ficar rico Querer eu quero Mas eu não vou ficar rico Eu conheço E eu tive uma época Que tinha mais de 50 quadros Na minha casa lá E todo mundo chegava Perguntava Nesses quadros aí Você vende? Entendendo Quer comprar? Porque vamos supor Um quadro que você vai fazer Ele custa 50 reais No mínimo Só o custo E mais a mão de obra Você vai com 100 Aí você vai falar Que você quer 100 reais Num quadro Agora eu te dou 20 E eu duro Não, e eu duro Precisando do dinheiro Me dar esses 20 Então eu acabei dando Meus quadros São todos de graça Praticamente Hoje tem pessoas Que tem quadros Eu, você olha aqui Na minha casa Não tem nenhum quadro Mas eu já pintei Mais de 600 quadros Nossa, tudo isso? E eu faço Eu tenho uma técnica também Que eu faço quadros Que você pode ver comigo No YouTube Entra lá, mostra Eu pego Eu pego terra Pinga Jogo em cima De uma madeirite branca Ou num piso branco Desse aqui Em 30 segundos Eu faço quadro Com o dedo Ah, ainda tem que filmar Você fazendo isso aí? Agora eu quero ver Agora eu faço Mas não agora, né? Faz o bonito Tá? Faz o bonita Não, eu faço Eu coloco 500 reais Coloca, tipo assim Passa filtro no quadro Que tal 500 reais? Tá, tá Olha, eu vou juntar Sempre um mês Aí eu falo Mas é bacana, né? E viajar assim Viajar 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 na minha mente A maior viagem que eu faço É pra dentro de mim mesmo Essa grande viagem Porque é importante você Toda pessoa é um universo Você precisa conhecer Cada detalhe De cada meando Da sua mente É muito importante É saber Às vezes eu dou entrevista Pra você aqui E eu acabo aprendendo Também sobre mim Coisas que eu falo pra você Que nem eu sabia Que eu era assim É importante você Se conhecer bastante Essa é uma grande viagem Agora fora essa grande Viagem interna Eu viajo muito realmente Eu já passei Por mais de 3 mil cidades Teve uma época Agora eu vi uma Parada boa, né? Mas eu teve uma Do ano passado pra trás Aí eu ficava Uma média de 15 dias Em cada cidade Então eu morei Mais em hotel Do que em residência Aliás, eu acho Que nenhuma residência Só em hotel mesmo Nesses últimos 30 anos E viajei pro Brasil inteiro Tive no Latino América Também Tive na Argentina Tive no Uruguai E como que a O pessoal gosta muito Assim No Latino América Ou no Brasil? Na Latino América Ah, eles acham que eu sou um ET, né? Porque eu sou músico Com uma qualidade razoável Então Eles ficam fascinados De que eles gostam do português O Brasil faz muito sucesso Fora do Brasil Músicos, né? A receptividade é melhor Fora do que Pra músicos Pra artistas Pra pessoas normais Não Não, né? Eles veem o brasileiro Com uma série de discriminação Mas o artista tem um Quesinho a mais É um quesinho a mais Eles recebem bem Mesmo porque Eu toco bem Canto bem Eu até canto uns músicos Latino-americanos Bésame 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 ótimo Bom demais, olha, tô gostando demais De te conhecer um pouquinho Saber um pouco mais de você Você é muito gentil Obrigada, eu te procurei lá no Youtube Eu tenho vários vídeos de você no Youtube Tem 600 Eu fiquei meio perdida pra pesquisar Na verdade acho que tem mais de 600 Eu nunca contei Mas sabe o que acontece com esses vídeos, mano? Na verdade Poderia ser a pretensão do meu pai Filmar vídeo e colocar no Youtube Não é o que acontece Como eu sou um cara que viaja muito E me apresento muito Eu dou a minha cara a tapa Então eu sou muito filmado Sou muito fotografado E eu não tenho domínio nenhum sobre aquilo Tem vídeos meus lá que eu gostaria muito de tirar de lá Porque me pega num momento assim Horrível, né? Mas enfim, é história, né? É história, tá lá registrado E eu não vou mudar nada Então eu perdi o domínio sobre a minha arte Minha arte já não me pertence mais Minha arte hoje é uma arte que pertence ao mundo Aliás, tudo que você faz, né? A partir do momento que saiu dentro de você Já não te pertence mais Pertence ao outro Você tá pensando e você ainda não falou A partir do momento que você falou Já não te pertence mais Então no caso específico da minha arte Aconteceu isso no Youtube Tem 600 vídeos lá Vamos lá 90% não fui eu que coloquei Eu coloquei alguma coisa Mas 10% 90% colocaram E nem tudo que colocaram eu aprovo Tem entrevistas minhas lá Que entrevistaram eu assim Colocaram lá Que eu gostaria de poder voltar atrás Porque eu já mudei ideia Já não é mais aquilo Por que eu respondi isso? Tá bacana Não gostei da resposta Outras coisas se abusaram Se usaram o que eu disse Em outro contexto E não era aquilo que eu quis dizer Bateram fotos num ângulo que eu não gostei Me filmaram de uma maneira que eu não achei legal Pega esquerdo Pega lá e direita Pega aqui Me fotografa aqui Que eu tô mais bonita aqui Pessoas também Do lado Desse lado aqui é melhor O outro não Parece muito na vida É bem isso Ainda mais que eu sou Hoje assim Hoje até que Eu acho até que eu tô bonitinho Mas teve uma época pra trás Que eu tava bem estudiado Porque Eu viajava muito Bebia muito Fumava muito E tava perdido Desiludido Sabe como é que é o psicológico das pessoas Tem fases Tem fases que você tá bem Hoje eu tô muito bem Eu me sinto bem hoje Minha pele tá mais Minha pele tá mais rosadinha Tá mais bonitinha Minha cabelo tá mais batida Tá mais adaptada Então hoje eu tô Minha autoestima tá melhor Que bom E teve uma época que eu não ligava nem pra essa coisa da autoestima Dane-se É o que tem pra hoje É isso aí mesmo Bora lá Então tem uma Eu olho pra trás Agora vendo algumas fotos minhas antigas Nossa Como eu tava de um dia a dia Eu sou muito assim também Eu sou assim É o que eu tenho pra hoje Eu também não sou vaidosa não Não Hoje eu sou vaidosa Eu não sou Eu tô mais Eu não sou Você ainda tem um cremezinho na papel Que você me emprestava? Tem Eu tenho bastante Eu acho que meus cremes Dura mais de um ano É sério Eu tenho lá que tem dois anos Que eu passo um pouquinho assim Vai eu vou Tá lá guardando Tá lá guardando Pode trazer que vamos jogar no nosso estoque É Então eu sou assim também Descalço Às vezes eu tô gravando programa Ah tá doendo meu pé Vou tirar o sapato aqui mesmo Pensei que você gosta de ficar descalço Olha tem uma chocadinha ali É ué Aqui ó Esse aqui é o supernilongo Pai que seu Olha aqui Ó aqui ó O supernilongo come tudinho as canelas da gente Quem anda chutando você? Os cambitos aí ó Os cambitos tá tudo comido pelo supernilongo Vamos lá Vamos continuar Vamos mais beleza Né Mas faz parte Faz parte Faz parte É Tá me comprometendo Não Faz parte Então as pessoas vão conhecer um pouquinho mais de você Se quiser né Ver um pouco mais no YouTube YouTube 600 vídeos Tem o Facebook Que é Só que assim No Facebook Eu tô fazendo um sistema inverso Todo mundo tem 5 mil amigos Eu gostaria de ter né E eu já tive 5 mil amigos Já tive até 2 Facebook Eu dei 4 na verdade Só que 3 são fakes Eu não Deixo lá só pra atrair moscas né Mas eu tenho um que eu uso oficialmente E ele tinha nesse oficial Ele tinha 5 mil pessoas Mas aí fui percebendo que 5 mil pessoas Que não serviam pra nada Só pra bizonhar a vida É Então Aí Só pra bizonhar a minha vida justamente Então o que que eu fui fazer Eu fui selecionando o máximo que eu pude Hoje eu tenho 2.300 Depois de muita luta Mas você pensa você Deletar um por um 2 mil e poucas pessoas Eu fiz isso E continuo fazendo Eu continuo fazendo Eu não tenho Pra mim aceitar uma pessoa Eu aceitei você no Facebook E você é amar Acertei teu marido São pessoas grandes Mas pessoas normais E comuns Que não agregam Eu não aceito não Eu faço questão de não aceitar Porque eu quero pessoas que somem Que eu olho lá no Facebook E gosto de olhar você lá Falar que legal O que que ela tá fazendo hoje né Então agora pessoas que eu olho Tem umas postagens também no Facebook Que é pra acabar com o pequeno de reais É mesmo Eu uso isso como parâmetro Quando eu quero cortar alguma pessoa Eu vejo o que que ele posta Ah essa existe coisa Essa pessoa não me interessa Eu vou lá e bloqueio ainda Tem esse problema comigo Só que bloqueado Eu tenho uns 10 mil bloqueados Nossa É bom a gente ter amizades assim Escolher as amizades né Porque eu já me lasquei Tô pegando a amizade Pensa Pensa Então No normal No dia a dia assim Que a gente conhece Já é complicado Imagina no social né Que a gente não sabe quem é Não Você sabe que Sempre há algumas ações embutidas O cara não gosta de você Mas Te fala bom dia Eu já pergunto Por que bom dia Bom dia por que Não Nada de bom dia Eu não gosto de pregrupos Onde eu tava conversando com a Marcela A respeito disso Negócio de grupos sociais Os caras Fazem um grupo lá no ar Sei lá Eu não participo de grupo nenhum Cara Porque você tá Imagina ele tá aqui No sossego de casa Oi grupo Bom dia Bom dia o que Bom dia por que Tem hora que você quer Tua privacidade Grupo é uma É uma caca né Porque é grupo né Não sei se você participa De algum Não Mas eu não participo De grupo nenhum Não me convidem pra grupos Que eu não participo A volta que alguém Manda Fulano de tal Pediu pra você curtir Não sei o que Lá Eu não curto Eu não quero saber Eu não me ar Aí eu não me associo Eu sempre fui meio antissocial Pra ser seletivo mesmo Pra ter pessoas do lado Que agregam Pessoas que somam Pessoas que Você gosta que ela Vem te fazer uma visita Na tua casa Certo? Vemos citado Eu fui super bem Aqueles dias A pessoa vem na tua casa Visita é um negócio bacana Né cara Mas Passando três dias Já é inquilino Minha mãe que falava isso Minha mãe que falava isso Minha mãe que falava isso Minha mãe uma vez chegou na porta do meu quarto E falou Escuta Porque minha mãe Ela mora sozinha E eu volto e meio Vou lá Na casa da minha mãe E eu tenho um quartinho Só pra mim Então eu fico lá Às vezes eu me esqueço Vou me abancando Fico uma semana Quinze dias Um mês Aí um dia Ela chegou lá E falou Escuta Mas ela abriu a porta Do quarto lá Todo estiradão Controle na mão Vendo filmes Vendo o lonzão Encostado do lado Fumando cigarro Aí ela escuta Mas e daí? Visita Eu vou três dias Você disse isso aí É inquilino Você vai ajudar Pagar aluguel Pagar luz A minha mãe Falou isso Imagina os outros Né? Toma com a maçã Da porta Isso Como é que faz? Não, mas a minha mãe Ela é descarada Ela fala Mas cara Escuta É bom que você vai Porque ela tem um rumo Você quer dinheiro Pra viajar? Eu dou um jeitinho Não, ela fala isso Eu dou um jeitinho Te arrumar uma grana Aí você vai Da linha na pipa Minha mãe Agora você imagina os outros Então eu tiro Porque a minha mãe É minha mãe Ela me ama Eu sou um cara Que eu nunca fiz nada errado Só que eu tô com 56 É até estranho Um cara com 56 anos E não morar com a mãe Mas eu morei com a minha mãe Até dezembro do ano passado Eu não tenho vergonha Numa disso Foi a mulher Uma melhor mulher Que eu morri na minha vida Apesar dos pesares É que ela É amor e ódio constante Amor e guerra Porque minha mãe É gente boa Mas ela é Dura Tapas e beijos E você também é compositor Sou compositor Qual música você tem composta Você pode tocar Muita gente Eu parei de compor Música já faz uns Faz uns quase 10 anos Que eu parei de compor Eu compunho mais antigamente Mas depois eu percebi Que não havia necessidade De ficar compondo músicas Porque tem tantas músicas Já compostas Tem tanta porcaria Sendo composta também Mas eu acho que é falta De incentivo Eu acho que se eu pegar Um estúdio hoje E precisar fazer 10 músicas Para um disco novo Eu acho que eu faria Porque eu tenho capacidade Para isso Mas as melhores músicas São sempre as antigas Eu compus Vamos ao cinema Que é o maior hit meu Vamos ao cinema Filme de amor Uma música muito bonita E tem Mais louco que o Batman Tem algumas músicas também Que eu compus Que eu acabei esquecendo Nem que escrever as músicas Para não esquecer E eu não escrevo nada Eu guardo as músicas Na cabeça E eu estava agora Pô, blindando Uma que eu fiz Muitos anos atrás Mas eu nem lembro Mas é assim Pode ser Que haja um lugar No mundo Para nós dois Deixa o fio de Curitiba Para depois Aí eu não lembro o resto Mas enfim É assim Música que eu comecei a mexer Fiz Até gravei Mas depois acabei esquecendo Me perdendo delas Você tem um amor Você não cuida Você acaba perdendo As músicas São sempre grandes amores Essa Vamos ao cinema Por exemplo É um grande amor Que mora comigo até hoje Pode ser Uma coisa que eu tenho um grande amor Vou ver a assentura Ou então mudar o tempo Ou então mudar o tempo Mas eu não paro É assim De revolução Ou não muda É assim Ou vamos ao cinema Bele A revolução Vamos ao cinema assistir um filme de amor, um filme de amor, um filme de amor. Essa é uma música bonita, acho que se ela com uma certa produçãozinha, ela ficaria até boa. Tem outras, deixa eu ver aqui se ela é mais alguma. O Banco é o Batman, o Banco é o Batman, vou parar na Argentina, veja só agora o tapa da América Latina. Tô dizendo por aí que eu morri, que eu falecido e eu também que eu sofri. Enquanto o contamento com beleza, não é quanto que eu preciso uma vez. Enquanto isso é verdade, portanto, eu vou tocar na minha voz de boa. Eu tenho uma certa queda por quem é mais louco que o Batman, porque a vida é tão careta. É muito louco que as pessoas estão tão preocupadas com o seu umbigo que acabam sendo pedantes, chatas. Elas ficam rezando na bíblia da sociedade e é uma falsidade imensa. Então essa música fala sobre tudo isso aí. A gente tem que ser exatamente o que você é. Você só tem uma opção com relação a mim. Ou você me aceita do jeito que eu sou ou você vai ficar com o caminhão que você caiu. Dois. Essa música fala sobre isso. Essa música fala sobre isso. Mas é outra parte, mano. Suave na nave. Eu tô suave na nave. Eu tô bem resolvido comigo mesmo. Eu acho que hoje eu sou... Eu tô me amando, cara. Eu acho que tá bem o dia que eu tô agora. Eu tô bem centrado. Tô bem resolvido. Não tenho ansiedade com nada. Não espero nada de ninguém. Eu mesmo resolvo meus problemas. Eu sempre digo assim. Manda na área. Eu tô na área. Não derruba não que é pênalti. Joga a bola na área que eu dou uma bicicleta e marco um gol de primeira. Manda logo na boca da Coruja. E pra te encontrar tem um WhatsApp? Você tem um CDzinho? Tem um CDzinho que tá sendo produzido por um cara muito importante que é o Marildo. O Chola. É isso? É. O Chola. Mostra o Chola aí. O Chola. Mostra tua cara aqui o Chola. O Chola é o cantor musical nosso. Nós estamos produzindo um CD muito bacana. Lá no estúdio do Marcelo, né? No estúdio do Marcelo. No estúdio do Marcelo. Olha o Chola aí. E a gente tá produzindo do Marcelo. O Marcelo é muito amigo meu. Marcelo já faz uns 40 anos que eu conheço ele. E o Marcelo tá com um estúdio top. Imagina um estúdio profissional. E a gente vai gravar, usar todos os APTs que tem lá pra gravar um disco muito bom. Porque eu tô com 50 sei lá quanto tempo que eu duro ainda, né? Mas eu antes de partir dessa pra outros planetas aí, eu pretendo deixar lá pro Bande da Terra. Um disco muito bom, muito bem produzido. E a gente vai contar qual foi de você, Mar. Do teu esposo aí. E do Marcelo. Todos os amigos que puderam ajudar a gente. O Ricardo. Que você fez um podcast com ele, né? O Ricardo. O Ricardo Abel. Um grande abraço. Ricardo! Coisa linda do vovô. E a gente vai nessa. E você canta em barzinho? Se o pessoal quiser te contratar? Sim. A gente toca em barzinho. Toca no cemitério, no velório e no hospital. A gente faz isso aí. A gente faz muitas festas. Quer ver? Tinha ali um... Foda, me sumiu. Enfim. A gente faz festas, eventos. Fazemos formatura. Fazemos... Se o cara quiser, faz churrasquinho lá. Fazer aniversário, precisa de um músico. Eu tenho um repertório suficiente pra... Seria duas mil músicas. Música boa. Música boa. Conteúdo. Seria umas duas mil músicas boas. Músicas que rolaram no tempo todo que eu te contei aí. Toda essa minha vida aí. Eu sei... Aprendi músicas boas que rolavam. Músicas... Milton Nascimento. Djavan. Tim Maia. Eu sei tocar isso. Músicas antigas boas. Beatles. Beatles. Raul. Crudence. Pink Floyd. Músicas boas. Então, meu repertório é muito bom, realmente. Não tem nada a ver com o sertanejo de universidade de hoje. Não precisa nem pedir o sertanejo de universidade pra mim, que eu não tenho condições psicológicas de tocar essas músicas. Mas, se você é da antiga e você tem aí os seus 30, 40 anos e gosta de música boa, pode me contatar que você não vai errar. Eu tenho uma aparelhagem boa. Eu sou um cara que toca três horas só de musicão. Você tem oportunidade de no bar de eu tocar. Verdade. É top demais você aí que tem a sua empresa, tem o seu barzinho, quer fazer uma festa diferenciada, quer algo de música boa mesmo, assim, que gosta de todos esses cantores que ele disse. Eu acredito que você que trabalha muito direcionado a Londrina, né? Eu acredito que até hoje eu ainda não fui atrás de Londrina. Eu tô morando aqui do lado. E a gente, eu ainda não fui em Londrina. Mas eu acredito que o dia que eu for lá não vai faltar espaço pra ele tocar, porque lá tem muitos bares bons, né? E eu pretendo tocar em Londrina ainda. Então é um espaço que eu tô deixando lá. Você já foi no Costalão de Londrina? Não, no Costalão de Londrina eu fui várias vezes. E muito bem recebido. Muito filmado, muito fotografado e o pessoal lança lá uma oferta bacana pra mim. Passei uma caixinha escrito apoio cultural. Então sempre saí lá de R$250, R$200 de apoio cultural. O pessoal deixa lá de R$2, R$10, R$5. O pessoal colabora muito, vende muito cervejas meus no Calçadão Londrina. O Calçadão Londrina sempre recebeu super bem. Mas eu nunca fui atrás de bar nenhum. Mas eu só não arrumei bar nenhum porque eu não fui atrás. Eu tenho certeza que se eu for atrás eu consigo bares pra tocar lá. E se eu tocar uma vez em qualquer lugar, em qualquer bar lá, aí abre as portas. Porque o meu repertório realmente é alternativo pra pessoas que tem cultura. Que gosta de música boa, né? Toca lá um Bill Kior, toca lá um Zé Ramalho, um Tim Maia. Quem gosta disso? Pra vocês que é fã de todos os escritores aí, ó. Que é música de conteúdo, música boa. Não deixe de contratar o bruxo do rock. O Maciel, ele é bom demais. Ele é o cara que canta bonito, é inteligente. Eu gostei de uma frase que você falou que eu vi no YouTube. Que você falou que passado é igual roupa velha que não serve. É. Ficou na minha cabeça. Entrei? Passado é uma roupa. Eu vou comprar roupa nova então, né? Vou trocar roupa. Passado é uma roupa que não serve mais. Isso é verdade. Às vezes a gente tem essa mania, viu, Mar? De... A gente se infringe, isso é um sofrimento, né? Você tá bem hoje. Tá tudo bem. Tô melhor. Tua vida é hoje. Não é ontem nem será amanhã. Tua vida é hoje. Então tá indo bem por enquanto, apesar de todos os pesares. Agora tem pessoas que se prendem, não, porque... Oh, eu vou voltar pra tal cidade que lá é melhor, lá vamos criar melhor. Chega lá. Como você chega de novo na cidade que você acha que seria melhor, as coisas já mudaram. Aquele vizinho que morava do teu lado já não mora mais. Aquele parente que você tinha morreu. Aqueles amigos teus foram embora, envelheceram, casaram. Então o passado que você busca não existe mais. Então é por isso que o passado é uma roupa que não serve mais. É... Eu fiz isso uma vez. Vou te contar pra você. Uma vez eu voltei em Andirá. Eu fui ídolo já em Andirá. Andirá em 1988 até 92. Eu era ídolo. O prefeito puse até uma placa de bronze me agradecendo por eu ter escolhido Andirá pra morar. E... Tá. Aí fui embora de Andirá. Fui cuidar da minha vida, né? E aí voltei agora uns, sei lá, uns sete, oito anos atrás. Eu voltei e falei, ah, eu vou lá Andirá e ver os amigos. Paz do céu. Não vi amigo nenhum. Dei uma volta de noite na cidade. Peguei um hotel. Dei uma volta e falei, agora eu vou sair da noitada pra ir embora do mundo. Que... Só molecada nova, outra geração. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Aquele mundo que existia na época que eu morava lá não existe mais. Então o passado... É por isso que eu digo. Que o passado, você pensa que você mora no passado. Ninguém mora no passado. O passado é só lembrança. E sabe o que eu fiz com relação a lembrança? Uma vez eu parei numa ponte. Peguei um álbum de fotografias meus que tinha mais de 500 fotos. E peguei foto por foto. Eu sigo na ponte. O rio passando. Pegava foto por foto e ia jogando fora. Porque todas aquelas fotos... Hoje eu me arrependo de ter feito isso. Eu deveria ter guardado como registro, na verdade. Mas foi bom. Eu me livrei de um sofrimento. Porque eu olhava aquelas fotos. Eu via amigos antigos que já tinham morrido. Parentes que já tinham morrido. Eu passava, né? E tava tudo lá naquelas fotos. E aí eu olhava as fotos e chorava. Ficava triste. Então pra me livrar dessa carga, eu joguei fora as fotos. E comecei a conhecer uma vida nova. Falei, a partir de hoje é outra história. E fui pra frente. Então essa frase que você falou que você viu lá é realmente uma frase que tem fundamento. Porque viver de passado é uma... macaca. É verdade, né? Eu ia falar outra coisa, mas caca tá bom. Uma M. É uma M. E se você aí, ó... Quer trocar seu repertório no seu barzinho, na sua festa. Comprar-te hoje, ele. Eu gosto assim. É, o meu... Eu toco três horas de música. Faço baratinho. Preço modico, né? Não é baratinho, baratinho. Não é. Mas é um preço assim razoável pra mim e pra você. E... Tem uma aparelhagem boa, né? Eles são músicos que interagem muito bem com o público. Eu sei tratar bem o público. Eu sei... Eu pego no carro assim. Vou lá no meio do público. Toco no meio das mesas. Eu sei atender pedidos. Eu sei se ele é pedido decentes, né? Não vai pedir Marília Mendonça e... Eu não vou trocar, né? É... É isso aí, gente. Essa aqui foi a entrevista com o Bruxo do Rock. Esse cara, grande artista. Tenho certeza que você vai gostar de conhecer, de contratar. Se contratar uma vez, vai contratar várias vezes mais. Porque é bom demais. Conheça você também. Eles te amei pro seu estabelecimento. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Conheceu um pouquinho mais dele. É... Pode adicionar você no Facebook ou não? É... Tenta a sorte, né? Vai que cola. É que tem bastante, né? Tem bastante pedido de solicitação lá, né? Vai que cola, né? Tem muito tempo dele, né? A gente dá uma análise... O cara manda o pedido. Eu dou uma analisada primeiro. Porque... Eu quero pessoas que agreguem, né? Eu quero pessoas grandes, que eu possa conversar com uma ideia. Ah, mas o empresário... O empresário do estabelecimento pode falar com você pelo WhatsApp. Pode falar pelo WhatsApp. Passa o WhatsApp. Passa o número, vai. É 041-9846-22587. Vou repetir. 041-9846-22587. Com esse telefone você fala comigo. Diretamente, troca ideia. Ou então, pode entrar em contato com a Mar, com a Marildo. E aí eles... O telefone vai estar aqui embaixo. Eles são amigos meus. São amigos meus de confiança. Eu tenho esse problema de bater amizade, viu, Mar? Eu tenho que confiar, né? E vocês eu confio plenamente. Eu estou muito feliz de vocês terem chegado na minha vida. Eu falei pro teu marido hoje que vocês foram um presente de Deus pra mim. Eu fico muito feliz, né? Que são pessoas grandes, são pessoas humildes, tranquilos, suaves, confiáveis, né? E isso agrega muito. Isso me ajuda muito. Eu fico emocionado. E você fez uma entrevista muito gostosa comigo. Muito obrigado. Você é muito talentosa. Pra gente também foi um prazer te conhecer. Também agrega muito pra gente. Pra mim, né? Um gênio desse, com toda essa sabedoria, com toda essa carga cultural. Também é excelente. Porque meus dois neurônios eles pifam, sabe? Então... Também tem alguns que espifam de vez em quando. Dá um branco ali. Então é necessário a gente ter alguém isso como você, que ensina, que é sábio, que... Tem tudo isso. Você é um gênio da música, né? É... Eu acho que... Eu concordo em termos com você, que é o seguinte. Hoje eu me sinto mais gênio no Facebook, onde eu escrevo bastante, né? E... Eu tenho essa mania mesmo. Você falou certo. Eu tenho essa mania de tentar educar, né? De tentar passar uma mensagem boa, né? Que hoje em dia, tanta besteira saindo aí, né? Tanto... É verdade. Você liga a televisão, por exemplo, de vez em quando eu ligo a televisão. Aí eu não vejo nada que interessa. Só uma notícia, né? Não. Não é só uma notícia. A questão é que eles fazem uns programas imbecis, né? É... Que não dizem nada, não chega em lugar nenhum. Eu não sei pra que serve aquele tipo de programa. Eu não quero aprender a fazer bolo na televisão. Né? E... Não que eu esteja criticando, mas já criticando, né? Eu acho que televisão, que é um meio de comunicação, deveria ser usado pra coisas que agregassem, que a pessoa aprendesse mais, né? TV Cultura, volta e meia, sabe? Eu tava fazendo entrevistas interessantes, inteligentes, né? E eu gosto muito de entrevistas. Então, eu sou suspeito em falar. Eu gosto de ouvir entrevistas, porque eu sempre atendo muito com entrevistas. Tanto é que, hoje em dia, eu pesquiso muito no YouTube, entrevistas, biografias. Que são documentários. São coisas que me interessam muito. É bem bacana. E um programa que não é desses aí, mas porcaria, é o programa Talento do meu Brasil, não é? Olha que bacana. Estamos retornando com o programa Talento do meu Brasil, todo domingo, das 10h30 às 11h30, apoiando a cultura musical. Você é artista, iniciante, que não tem onde divulgar, porque combinamos que é caríssimo pra poder divulgar, né? É caro. É caro, pelo amor de Deus. Você sabe quem sempre faz atrás? Não cortando você, mas já cortando. Apareceu lá em casa o pessoal da Rede Massa. Lá em Curitiba. Apareceu lá com uma van lá. Escuta, você é bruxo do Robb e tal. Bora fazer uma entrevista com a gente aí. E eu peguei e falei assim, tá. Quanto que vocês vão pagar pra mim? Porque eu havia ouvido a rádio deles, uns dias antes, Rádio Massa, lá em Curitiba. E eu estava com o dia inteiro sertanejo no meu estado. Nada a ver com o meu estilo. Eu tentei me localizar onde que eu fui. Depois eu vim me encaixando num estilo desse, né? Aí eu falei, olha, eu quero 5 mil reais pra dar uma entrevista pra vocês. Já tiraram e dizer, ô louco, mas os caras pagam 5 mil reais pra ser entrevistados por nós. Então, nada mais a conversar. Não tem pra nem destino. Eles querem ver tudo menos eu, né? Mas não é que eu seja um cara radical, mano. É que é assim, cara. A gente vai até onde dá, né? Eu não vou dar entrevista pra uma rádio que só toca sertanejo no universitário. Nada contra sertanejo no universitário. Mas não é meu estilo. Então, não tem nada a ver. E outra coisa, dar entrevista. Eu dou entrevista pra você que é uma pessoa inteligente, é um programa bacana. Agora, dar entrevista por dar, por divulgação. Não precisa ser divulgado mais. Não há necessidade. Eu não sinto necessidade de ser divulgado. Eu quero, como todo mundo no Brasil hoje, dinheiro no bolso, né? Não que eu seja um cara de dinheirista nem nada, mas divulgação pra quê? Você vai divulgar eu ou você vai divulgar você? Tem que ver isso. Tem que ser usado. Ninguém faz nada de graça. Se o cara vem entrevistar você, algum interesse, o título sempre há, né? E aí eu prefiro fazer o que eu fiz com você aqui, parceria. É uma parceria magnífica. Quem me ajuda, que eu te ajudo, né? Agora, eu vou dar entrevista pra Ratinho. Eu não vou, né? Pra Faustão. Não vou. Não vou, não vou. Nem amarrado. Pra vocês pagarem, eu vou. Paga lá o que eu pedi, peço uns 10 mil pro Faustão. Aí ele vai... Aí meu, ô louco meu! Aí tudo bem, entendeu? É. Né? E o Programa Atrás do Meu Brasil tem espaço pra todos os gêneros musicais. Todos. Porque cada um tem o seu, né? Tem o rock, tem o funk, tem a sertaneja, né? Tem todos esses. Tem público pra tudo, né? Isso. E o Programa Atrás do Meu Brasil é pra todos vocês que querem divulgar o seu trabalho. Se você quer também mostrar o seu trabalho no Programa, é só enviar sua mensagem pra mim no WhatsApp. 43996629101 e vem se apresentar, vem participar, porque estamos junto com você. O seu sonho é o meu sonho. Estamos juntos nessa cultura musical, porque hoje em dia falta muito... Quando as pessoas querem muito divulgar o talento, tem muitos que tem talento. Tem. Né? Mas tem uns que não tem muito, né? Mas o sonho é de todos, né? Todos merecem sonhar. E a gente tá aqui juntinho com você pra sonhar junto com você. Pode terminar com a música? Pode! Bora! Bem, você me desculpa mais agora, gente. Vai se embora. Existem mil garotas que vêm pra adorar. Meu Deus, é só por causa do carinho aberto. Bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau.